Fala galera, primeiramente sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E bom, rapaziada, esse vídeo de hoje eu tô começando todo animado, mano, porque é o seguinte Eu acabei de receber um convite do Bruno Barreto Dizendo que vai ter uma festa lá na casa do Renato hoje, mano Pra quem não sabe, rapaziada, eles se mudaram de casa pra uma casa nova E essa foto que acabou de aparecer aí é a casa nova deles Mas eles já entregaram a casa antiga E eu não sei se é uma despedida, creio eu que tipo, vai tá geral lá o Renato Todo mundo, a turma deles, tá ligado? Acho que vai tá todo mundo lá e eu tô muito ansioso, mano Vim até com a camiseta dos caçadores de lenda Porque eu não poderia poder deixar de chegar lá e não deixar um charme, né? Isso se não acontecer nada até o final do dia E eu tô aqui na casa da janela, rapaziada Mas ele, mano, meu Deus do céu, vai ter que dar alguma coisa pra esse moleque Porque eu vou mostrar pra vocês, ele só dorme, tá ligado? E eu tô aqui chamando o Jachacoa Mas dormiu de novo, não é possível uma coisa dessa, mano Nego, vamos, vamos Não vai dormir, acorda Eu postei um vídeo, dá 10 minutos Mano, eu tô virado, velho Nego, você tá virado, mas hoje é dia de festa, irmão Festa, e não é na casa do adulto Você já puxa o vídeo? Já, já tô gravando Hoje é na casa do Renato Lanches Eba Eba, então, é coisa boa, rapaz Vai de novo, porque eu não entendi nada, nego, me desculpa Eu não tô botando fé, que vai ter festa na casa do Renato Eu também não tô botando, nego Mas como o Bruno falou, e o Bruno é o braço direito do Renato, podemos dizer Creio eu que não seja brincadeira uma coisa dessa, né? Mano, se isso for uma missão do Elite Secreta Eu juro que eu vou ficar muito bolado Imagina Imagina o Bruno pega e arma um negócio pra gente Tipo, pum, chega lá, merda É, eu não duvido Eu tava tomando banho esses tempos Na época que a gente tava lá no Elite E eles me mandam Você tem 10 minutos pra dar aqui É, eles é cheio dessa, rapaziada A gente tem que se virar Ainda mais eu que sou lá de Cambé, tem hora do nada Eles mandam, ó, você tem tanto tempo pra estar aqui A gente tem que se virar nos 30 pra gente ir 10 minutos pra convocar uma equipe E ir lá na... Quanto é que mais foi mesmo? Lá naquela Na lenda? É Meu Deus do céu Mas enfim, nego Eu tô muito feliz Tá feliz também? Já levanta, filho Se a gente vai na casa do Renato, a gente tem que se arrumar? Será que tem que de terno? Nego, se arruma... De terno? Nego, eu vou do jeito que eu tô aqui Isso porque se essa roupa se manter limpa até o final do dia, né? Se não, qualquer coisa, eu meto um shortão, um chinelão E lasque-se É, porque eu tô acostumado a, tipo assim A gente ir no adurde Chinelo, short, Fazer um churrasquinho Aí isso, tipo assim, lá É, então, casa do Renato Rapaz do Léo Rapaz do Japão, né Então, vamos pôr nos esqueletos Pra gingar, pra não ir aquecendo Então vai, nego 1, 2, 3 e Vá lá, craia 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 Puta que marido Ainda bem que ser youtuber Perdão dançarino, cara Nada, você é louco Contra a de mama Tá incrível Nossa, filho, ó Meu Deus do céu Mas, enfim, né É a noite a festa Mas já vamos se arrumando Já vamos tomando banho Você, no caso, né Que você... É E pra eu tomar banho Eu sei, rapaziada Eu gosto de vocês Mas vocês têm que... Por que eu tenho que ir lá pra fora? É porque eu vou tomar banho Mas eu não vou entrar no banheiro com você Eu vou sair pelado, né Porque eu vou deixar pra estar aqui Entendi Mas, enfim, rapaziada É isso Eu tô muito... Nossa, tem mulheres Eu não sei Entender O que será que o Renato Lanches vai chamar? Mulher Por que Renato Lanches? Longa história Não sabe Mas sempre esquece Mas eu não sei porquê Mas, enfim, rapaziada Vamos deixar no like Se inscreveram muito no canal Rapaziada Estamos rumo a 300 mil inscritos aqui Falta, tipo, muito pouco, tá ligado? Menos de 3 mil pessoas Então se inscreve no canal Dá essa força pra mim Embora eu bater essa meta E, mano Hoje não é um dia qualquer, tá ligado? Hoje pra mim é um dia muito especial Porque o Renato, sem dúvidas É o meu ídolo E eu não tenho nada, tipo De vergonha de falar uma coisa De jeito nenhum, nunca Porque ele é um cara que eu Inspiro muito E tiro muito como exemplo, tá ligado? Porque é um cara que, literalmente Ele veio lá de baixo E hoje Ele é o Renato Garcia, né, mano? Então é isso Acompanha esse vídeo com a gente até o final Agora bora se arrumar E partiu, moleque Rapaziada Estamos aqui na casa do Renato E, mano Tá uma bagunça isso aqui, mano Vem que vê Mano, eu não tô entendendo nada Eles jogaram um inscritos Por que não sei, senhor Tem que ter cachaça, o cabelo vermelho Demorou, demorou Ó, seguinte Eu vou lá pegar agora Filho da puta Rapaz, você só tem logo aqui nessa casa, vi Pô, será que o povo tá tudo sabendo, mano? O Renato, tá todo mundo sabendo? Deve tá, né? Deve tá Tô achando que ninguém sabe de nada Olha os caras, mano Olha o boto Tem que gravar o boto sem camiseta, mano Olha isso Que delícia, mano Dá vontade de lamber Ele conhecido O Renato tem que ir Ele só dá fumo Agora ele deu uma coisa boa Parabéns Obrigado Pau do mundo, parabéns pro boto Pô, só uma pergunta pro Renato A todo mundo sabendo Não, ele que já liberou Ele que organizou Ele que organizou tudo Com certeza Ah, tá de boa então É, tu sabe que na real Quem trabalha pra mim é o Renato Não é eu que trabalho pra ele Ah, tá E se ele falar alguma coisa Eu dou-lhe uma biapa na cara dele Ah, o quê? Eu sou brabo, pai Pulou em cima, acabou Não, é o seguinte, mano Eu vou falar um negócio pra vocês Ah O Bruno já foi pra lá? Já, já Já, já A minha irmã dele pra vir Mentira Mano Ah, acho que eu ia deixar aquela doidona ficar de fora Não, meu pai Ah Ah, e a avó dele também Tudo bem que é manca de uma perna Mas dançada tem tijolinho Quem pega, avó? Ah, eu vou de meio rebelde, tá ligado? Tem uns quatro Ah, a véia é cangaceira, uma safada Mas o gordo, de repente Eu pegava Mano, mas ó Fiquem à vontade, vai chegar a cachaçada Tá ligado? E coca? Coca pra quê? É aqui, tipo assim A de menor Ah, então só fica no narguilho, então É mesmo Meu Não Não Não, não Não, vai chegar a coca também Ah, não, então só Choeppes Mas o zanel não é de menor Eu sou? Ele é Caralho, viado, parece que é de 40 anos, mano Eu sei que é um shape que engana Eu sei que é um shape, né, boto? Não Ô, boto, fala uma coisa de você, mano Véi, tem um amigo meu que, tipo assim, daria uma briga boa disso, moço Quem que é? Esse aqui, ó Nossa, você não move Mano, dá pra lá tentar, é de menor? Ah, não, então não dá, viado, de menor não dá Não, é só brincar Mano, aí dá e vai Na broderagem Você faz Gil, né? Na broderagem Faz Gil? Ah, não Não faz nada? Não, não faz nada Eu vou fazer uma parada, ô zanel, ó Vou te dar um papo Então dá um papo Eu sei que você é o bandidinho no meio deles Tá, mas como é que é? O papo é reto O papo é reto, mano, é o seguinte, nós vamos fazer um futebol, Hunter vs a tua turma lá do João Caetano Agora, cara, não dá? Ah, é nada É, mano Quando? Ah, não, vamos marcar Nós já tá com a roupa de isso Não, não é agora, é aquele agora, nós temos um carro pra ganhar do Renato Mustang, pai, não podemos machucar Isso aí, o que ganhou do time Você acredita que o Rezende chamou? O Rezende chamou essa semana, mas pra ir Sábado, só que a gente não vai poder ir, porque a gente vai dar um carro Ah, mas também é um futebol Mas vamos marcar um futebol nervoso? Na hora, vamos Se não me enrola, eu sei que esse joga é esse aqui também Agora o resto, não sei, eu não sei, mas vamos dar Mas já gastou 20 mil reais na loja do Renato Não ganhou o Tico Dourado Ah, mano, por que não falaram comigo? Eu falsificava rapidinho Nossa senhora, eu tava falando com os caras errados Vou ganhar aquele carro lá, o Mustangão Ah, mas não, vai ter que mandar aumentar o banco, mano Mas não vai mais, eu vou tirar o banco da venda e vou sentar da trás É, o bagulho é louco, pai O negócio é estar de Mustang O que importa é estar de Mustang É, o que importa é estar de Mustang O Rezende, como vai andar, não dá nada Mas o futebol não vai valer nada Não, vai valer o churrascada, né? Churrascada? É, o churrascadinho de clube Churrascada é legal Não vai beijar? Não vai beijar? Não vai fecha? Ó, 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 ó Vou dar um papo aqui, vocês estão ligados Que o meu time foi campeão lá no futebol do Paulo, louco Mas também você jogou contra quem? Jogando contra o time de anão Jogando contra o time de anão, verdade Mas nós jogamos contra o time do Cossiello, mano Que tava ele, o Racho, o Boca 0-9, o Zóio Mano, mas os caras jogavam porque tinha assim, ó Tava o que mais? Todo mundo Tava todo mundo lá, dos caras lá, tipo assim Do Cossiello, a galera toda deles Pai, nós temos a revelação do Corinthians O Pabllo É Vai ser uma pergunta, aí vai ser... Ele é o goleiro E ele? A bola? O gordinho Eu sou o atacante É, eu tenho que ser Vem em mim, zagueiro Vem em mim Eu sou o atacante também Ai meu Deus Tá ligado? Atacante de praia, de comida Eu de ladrão de geladeira Cordura faz isso aqui, ó Oh Oh Eita Fê Não, mas vamos fazer? Da hora Não vai peinar não, hein Da hora Fê, vocês estão comigo ou não estão? Não 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 Mas vai pra jogar É Vai Até a Ana vai jogar Nada de chegar na hora Nada de chegar na hora Vocês ficarem com febre Mas a gente não vai jogar A gente vai dar aula Os caras chegam no quinta Chegou lá também do mesmo jeito Vamos lá Vocês são a operação ultrapassada Os góminos O Cocielo tava bombado E a turma dele lá Vocês sabem quem foi o artilheiro lá da copa deles? Ah Botão, Iada Ai meu Deus Tava sem goleiro, não é possível Foi verdade Seis 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 Eu acho que foi seis E dois jogo seis Em dois jogos Que passava Era ele que saia rolando Aí que passava domingo E dois jogo seis Para com essa orelha de Elfo Mas é verdade Deu vazia isso, mano Tá bom Cadê ele Vem cá, senhor dos Anéis Senhor dos Anéis Mas é Vamos jogar mesmo Nossa, é na hora Na hora Tá fechado, meu Deus do céu Com posse de que essa loucura Vai, parou aí todo mundo, vai! Todo mundo aí, bora na cabeça, vai! Todo mundo! Vamos caralho, vai! Todo mundo tá lá! Vira de costas! Vai pra lá, fazê um favor, vai pra lá, sua casa não é sua! Ninguém tá de brincadeira não, ninguém tá de brincadeira não, fazê um favor! Vira todo mundo pra lá! Vem aqui! Vai lá! Você acha que tá de brincadeira? Vocês acham que é a casa de vocês? Qual autorização vocês estão aqui? O Bruno falou que era para ele vir aqui! Que vergonha, hein! Que porra é essa? Tão tipo cueca aqui na minha casa? A casa é de vocês? E esse cheiro de droga aqui? É de quem? Tem alguém armado aqui? Quem tá aqui? O Sena, Júlia? Eu vou ligar pro Renan agora, você vai ver! Quem que é o engraçadão aqui? Ninguém vai falar nada? Cadê a droga? Vai falar nada, você fica aí, tá? Ô, mas faz o Bruno, faz o Bruno! Abre a perna aí! O Bruno tá nem aqui! O Bruno tá aqui sim! O Bruno que liberou! Ó, o Bruno que liberou nós! O Bruno que chamou! Ele, ninguém tem a chave daqui, cara! Ninguém tá aqui! A segurança é igual louca ligando pra mim! Não achando que vocês é bandido! Eu não quero deixar o Marcos me revistar não! Você relaxa os dedos aí, velho! Vem pra trás! Abre a perna! Vai? Assim, ó! Assim é mais! Abre a perna! Um bocudinho sempre leva melhor, viu? Bonito, hein, velho! Fazendo festa no bagulho dos outros! Põe a mão na cabeça, cara! Você tá tirando a mão por quê? Daniel! Daniel! Por quê? Salta um pouco as calças do boto que dá uma visão horrível! Tá, né? Tá! Vamos melhorar isso aqui, então! Ô, meu braço tá bom! Mano, ele tá botando no meu rabo faz tempo, mano! Ele que chamou nós aqui! Eu não ia sair de casa desse jeito, mano! Cadê o Bruno, então? Mano, ele saiu! Ele falou que ia buscar bebida e comida! Ele tá gravando um vídeo ainda! Ele com a câmera, tirou thumb e tudo! Como é que eles iam mentir, mano? É! Você é o mais mentiroso, boto! Não minto, não! Eu só me atrapalho pra falar! É verdade! É verdade! É verdade! O Bruno que chamou, cara! Juro pelo mundo! Meu Deus do céu, também conseguiu catar o celular, né? Nossa! Tá ferrado, você sabia isso, né? Claro que eu sei! O Renato pegou hoje, né? Não, ele falou do Bruno! Eu e o Zé Carpizinho encontrei mais um dos fundos de Bruna. Cadê o Bruno? Vem correndo enquanto não vende! Não, obrigado! Tá, vou deixar! Ah, 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 ah! Ai, tá bom, tá bom, tá bom! O que você tá filmando aí, pai? Quem tá filmando? Não, 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 não. Deu filmando, ó. Fica filmando! Fica filmando! Olha lá, pegou! Falei? Bem feito! Agora não tô com o problema, né? Agora não fica aqui, né? Agora não! Sai nada! Sai nada! Vem, venda, mano! Fica aí, bate! Fica aí, bate! Segura aí! Esse cara é com a verde! Tô bom? Bruno! O que é que vai dar pra ele? É que vai dar pra ela mesmo, pôr? Eu dou um minuto pra todo mundo vazar daqui, não é um minuto e um segundo, um minuto, quem tiver aqui vai ser preso, tá bom? Tá, ó. Seu covarde, traíra, pilantra. Que que foi? Que que foi? Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai, 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 vai. Cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro, Adriano? Cadê a chave do carro? Vai, daqui, daqui, daqui. Abre, abre. Abre. Nossa. Vai, vai. Cadê a chave? Pegou minha câmera. Cadê a chave? Cadê a chave?